Se você é adolescente e quer ter a musculatura mais definida, assiste esse vídeo que eu vou te explicar um negócio. Primeiro de tudo, comenta aqui embaixo, se você faz calistenia, musculação, pilates, algum exercício de força, escreve aqui embaixo, faço. Se você não faz, pode escrever não faço, eu não vou dar bronca, eu vou ficar tranquilo, tá? Então, tudo amigo. Olá, guiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina e hoje nós vamos falar sobre definição. Eu tenho que pegar aqui, senão os cachorros vão comer. Será que adolescente consegue ter uma definição muscular legal? Será que dá pra ficar com barriga tanquinho quando a gente é adolescente? A gente tem recebido algumas perguntas e nesse vídeo eu queria explicar. Basicamente, se é possível você conseguir uma definição muscular ainda na fase de adolescência. Primeiro vamos entender assim, o que você tem que fazer pra ter uma definição muscular? Você precisa ter um percentual de gordura baixo, uma boa quantidade de massa muscular, tempo de treinamento e de alimentação adequada e claro, a genética sempre tem o seu papel ali pra ajudar, né? Ou não, né? Ou atrapalhar. Agora vamos ver o adolescente, se as características do adolescente se encaixam aí. Por exemplo, genética a gente não escolhe. Mesmo que você não goste da sua genética, eu também tenho algumas reclamações em relação a minha, eu não acho justo você reclamar com papai e mamãe porque eles tiveram uma coisa muito importante que chama vida, né? Por causa deles que você vive. Então talvez não seja justo reclamar com eles por causa da sua genética. Então alguns adolescentes têm sim uma genética melhor e conseguem ter uma definição muscular mesmo fazendo exercício apenas nessa época. Mas isso não é regra. E o percentual de gordura mais baixo? Dá pra adolescente ter um percentual de gordura mais baixo? Dá. Eu na minha adolescência cheguei a ter, sei lá, 6% de gordura corporal. Mas é um pouco complicado o adolescente ter um percentual de gordura mais baixo. A gente falou melhor sobre o percentual de gordura de homens e mulheres, que é diferente. E mesmo assim é complicado exigir de um adolescente que tenha um percentual de gordura mais baixo porque isso exige uma alimentação muito certinha. E uma restrição ali, às vezes, da gordura que a gente come pode não ser tão legal. Primeiro porque gordura é fundamental pra nossa alimentação, né? Desde que não seja em excesso. E principalmente também porque quando a gente é adolescente, a gente tá numa fase de experimentar coisas novas. E a gente quer sair com os amigos, a gente quer comer umas porcarias, a gente quer saber que gosto que as coisas têm. Sabe? Você quer experimentar, ficar acordado de madrugada, não deixar o seu corpo se recuperar. O que vai te dar mais fome, você vai comer pior. E tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E tem que fazer isso mesmo. Só que isso, obviamente, deixa as coisas um pouco mais difíceis em termos de diminuir o seu percentual de gordura. Sobre o aumento na quantidade de massa muscular. Antes da gente atingir a fase adulta, eu digo a gente, mas eu já atingi a fase adulta há alguns anos, infelizmente. Os nossos hormônios, que têm papel fundamental na hipertrofia, eles ainda estão se ajeitando no nosso corpo. Então é muito difícil ter os mesmos resultados em termos de ganho de massa muscular do que um adulto. Mesmo que você aguente levantar a mesma carga que o cara, mesmo que você pareça sair do treino tão esgotado quanto a outra pessoa que já tá ali adulta, sabe? Se vocês duas fizeram leg press ali, uma do lado da outra, levantaram a mesma carga, ou vocês dois estão levantando a mesma quantidade de peso no supino, é muito injusto comparar um adolescente com um adulto em termos de quantidade de massa muscular. Quando a gente é adulto, a gente tem sim mais facilidade, até uma certa idade, né? De ganhar massa muscular. E a questão maior, talvez mais fundamental de todas, né? Talvez seja o tempo de treinamento e o tempo de alimentação adequada. Alguns fisiculturistas têm de tempo de treinamento a mesma quantidade de anos que um adolescente tem de vida. Então o adolescente tava deitado no berço, o fisiculturista tava deitado no supino. Fora a alimentação, né? Quem come reguladinho, certinho, sabe? Se preocupando ali com os nutrientes que tá ingerindo. Quem faz isso há 20 anos, já tem um corpo muito diferente de quem começou a fazer isso 3 meses atrás, 6 meses atrás, 2 semanas, né? Tem gente que come direito de 2 semanas e fala, pô, meu corpo não mudou, mas calma aí, né? Quantas semanas você tem de vida? Comendo de um jeito mais errado e come 2 semanas certo, quer ter resultado? Não é assim. Enfim, como a gente já falou nesse outro vídeo aqui, calistenia e musculação é muito interessante, é muito legal pra adolescente, pra criança inclusive, fazer desde que seja feito de uma maneira supervisionada, adequada, pra aquela faixa etária, com a técnica certinha e com paciência. Se você tiver paciência e começar devagarzinho, você vai longe, sem ansiedade, controla a ansiedade, porque a ansiedade vai atrapalhar, você vai querer botar mais peso, você vai querer fazer uma coisa mais na pressa e não vai dar certo, tá? Mas feito do jeito certo, pode sim te ajudar muito a ser uma pessoa mais saudável daqui a um tempo. Vem na minha que você vai estudar bem, Goiaba. Então continua assistindo Saúde na Rotina clicando aqui, se inscreve no canal e... Saúde na Rotina clicando aqui, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal.